Eu acho que a gente sai daqui muito feliz apesar da derrota, eu acho que o pouco tempo de preparação que a gente teve era um grupo muito novo em idade, até mesmo em conexão, de se conhecer, enfim, eu acho que a gente conseguiu mostrar o que a gente estava se propondo a fazer e apesar da derrota a gente sai daqui muito feliz com essa medalha, eu tenho certeza que tem um significado e um peso muito grande para todo mundo.